Hey pessoal, eu sou o Renan e eu estou aqui no Rocket League para mais um jogo de futebol, sim, futebol de carros. Se você não conhece o jogo, a ideia é mais ou menos essa, o jogo de futebol de carros como eu estou indo aqui. Olha, aqui são duas equipes, cada equipe tem três carros e o objetivo é como no futebol, marcar gols. Ah, deixa eu fazer aqui, vou tentar fazer meu gol. Sim, o objetivo desse jogo é tentar marcar gols na trave adversária, certo? Então aqui a gente fica na formação baseada no futebol, ataque e defesa. Eu redumi bastante, mas é mais ou menos assim, certo? Por enquanto eu estou na defesa. Olha, opa, 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 defende, vem, deixa... Aê, salvei o gol. Olha, nesse jogo não tem opção, você não pode sair carregando a bola como em outros jogos de futebol, como o PES, o FIFA, beleza? Você é que vem empurrando e batendo na bola, ou seja, você não tem muito controle, mas é isso que está aquela diversão no jogo, certo? Olha, será que vai ser gol, gol? Opa, gol. Olha, a assistência é minha aqui do lado. Vocês viram? Vamos ver aqui no replay como foi. É, não foi aquele gol bonito, mas está valendo. 1x0 para nós. Ah, cada partida aqui tem 5 minutinhos. E caso tenha um empate, ficamos acréscimos. Acréscimos não só não é bem acréscimo, mas fica o tempo prolonga um pouco. E quem fizer o gol primeiro, sai vitorioso. Opa, a bola está enrolada aqui. Olha, vou guiando aqui a bola um pouquinho, vou tentar fazer. Opa, será, será? Ah, o cara me empurrou, que droga. Opa, esperando a sobra. Eita, tem que botar na defesa. Pera aí. Aqui, olha, a trave. Tentar tirar essa bola. Vamos lá. Opa, está vindo para cá, está vindo para cá. Não, não vou deixar. Ah, eu quero que alguém fique na defesa. Eu quero fazer um gol aqui também. Opa, sobrou, sobrou. Vamos lá, vamos lá. Sai do meio, cara. Não, não. Olha, isso aqui que eu peguei agora é como se fosse um nitro, um turbo que faz o carro acelerar bastante. Vejam. Opa, não. Passei direto. Caramba, eu estou mal. Estou mal, mas... Vamos lá, vamos lá. Opa, passou por cima. Quase. Não, não acredito que vai ser um gol nessa distância toda. Alguém na defesa. Por favor, por favor, tira essa bola. Opa, sobrou para mim. Sai do meio, cara. Foi imprensado. Não foi para nenhum lado. Olha, vai sobrar aqui. Alguém tem que ficar no gol. Tem que ficar no gol. Pronto, duas pessoas. Opa, hoje não, hoje não. Já sobramos dois gols nesse jogo. Bora, equipe, bora. Peraí, peraí. Olha, vou usar aquele turbo que eu falei. Ih, passei direto. Vamos lá, vamos lá. Estamos vencendo. Quero... Quero garantir a vitória. Opa. Não, caramba. Eu jurava que essa bola ia entrar. Ops, o cara me empurrou muito forte agora. Eita, fui demolido. Essa demolição acontece quando o carro vem muito rápido e bate em você. No caso, o jogador aí acabou batendo em mim. E... Me demoliu. Mas, é... Eu volto para o jogo rapidamente. É questão de poucos segundos. Um, dois, eu acho. Por aí. Tentar fazer um gol. Poxa. Quase. Olha, nesse jogo temos duas opções de câmera. Essa que é baseada na bola aqui, olha. Eu jogo e fico acompanhando a bola. E essa outra. Que eu não fico... Não tenho a bola como referência. Mas eu prefiro jogar nessa. Vou tentar fazer aqui um gol. Opa. Nesse jogo, é sempre... Como em qualquer outro jogo, é legal ter estratégia. Porém, às vezes, a estratégia não sempre dá certo. E o que mais vale é... O porrado no gol. Quando você menos ver uma bola, nesse caso aí, acaba entrando no gol. O jogador apenas tenta acertar a bola de qualquer maneira e acaba sendo golaço. Por isso que vocês, às vezes, podem ver alguns jogadores batendo pra tudo que é lá daqui e saindo alguns gols. Peraí, vamos lá. Será que isso entra? Eu vou ficar aqui acompanhando. Oh, não, não. Cara, meu jogo tá um pouco... Um pouco de lag aqui no jogo. Travando um bocadinho, mas... Dá pra ir. Deixa eu ver. Poxa, passei direto. Passei direto. Acho que esse lag aqui vai me atrapalhando um pouco. Mas vamos lá, vamos lá. Deixa eu pegar aqui aquele... Ótimo, o cara me salvou. Peraí, peraí. Eu quero deixar o meu aqui na partida. Será? Vai... Opa, não, não, não. Não foi. Olha, falta... Oito segundinhos. É, parece que o meu gol não vai ser dessa vez. E... Caramba, não, não, não. Não pode fazer igual agora na minha equipe. Ainda bem, vencemos. Olha, foi uma vitória apertada, mas... Vencemos, né? Olha o item que eu ganhei aqui, ó. Desbloqueado. Aqui é ok. Vamos lá. Será que eles vão querer ir na revanche? Vamos colocar aqui, ó. Botar na revanche. E clicar em preparado. É, por enquanto apenas eu vou ter na... Na revanche, olha. Vamos lá, vamos lá. Por favor, vamos começar mais uma partida aí, pessoal. Quero fazer o meu gol, hein. Quero fazer pelo menos um gol aqui. Vamos lá. Será que eles não vão começar? Você vê aqui que marcou o gol foi... Na minha equipe foi esse rapaz. Eu fiquei em último. Como é que foi uma coisa dessa? Eu salvei duas vezes o gol. Não acredito nisso. Não acredito. E... Olha, a próxima partida vai começar. Já, já. Falta com jogadores. Falta... Falta apenas um jogador. É rapidinho pra entrar. Vamos lá, vamos lá. Eita, olha. Essa pista aqui, essa arena, né? É meio cavernada. Minha equipe já tá formada. Falta apenas um jogador para a outra. Vamos lá. Bora, rapaz. Bora. Vamos jogar. Deixa eu ver aqui. Só sei que agora eu quero deixar o meu gol, hein. Começou, começou. Ficar na defesa. Ih, olha. A bola já foi? Ficou com perigo pra... Pra área da outra equipe ali, ó. Opa, parece que o jogador tá off. Parece que o jogador tá off. Vamos tirar proveito disso. Ficar aqui na defesa. Lá vem eles. Lá vem eles. Olha. Eu tô torcendo muito pra que uma bola entre. Não tem nem ser bonito. Mas sendo gol o meio tá ótimo. Deixa eu pegar aqui o turbo. Olha, peguei. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pera aí, galera. Pera aí, pera aí. Deixa isso. Ah, odeio quando passa direto dessa forma. Olha, ficou aqui, ficou aqui, ficou aqui. Deixa eu usar aqui o turbo. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. É melhor eu pegar o turbo. Vim pra... Opa, não peguei o turbo. Vamos, 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 vamos. Ah, caramba. Eu não vi aquele jogador chegando. Por favor, alguém salva esse gol. Alguém salva esse gol. Poxa, levamos um gol. Que droga, meu. Poxa, vacilo da turma. De todos, eu acho. Eu tentei salvar ainda, mas... Não deu. Na verdade, eu acho que foi mais vacilo meu, né? Mas não dá pra salvar todas as bolas. Na última partida, eu salvei algumas. O que eu quero fazer agora é marcar. Eu não vou querer ficar mais na defesa. Pera aí, pera aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah! Olha, demoliu o cara, hein? Vamos lá. Tossando muito. Pra que essa bola sobe. Vamos, ponta por ponta. Demoliu outra pessoa, olha. Caramba, eu não tô falando um gol, mas demolindo eu tô... Que é uma beleza. Sobra aqui, ó. Quase. Cara, meu carro me empurrou agora. Não sei como não me demoliu. Aê! Olha aí, ó. Gol de empate. Show de bola. Era o que eu tava querendo. Olha, vamos conferir aí no replay. Caramba. Tira aí. Eles estavam indo atacar, né? Eu consegui tirar deles e... Marcar esse golaço. Legal, hein? Olha, tô começando o ataque agora. Vou tentar dar o primeiro toque na bola. Ah, não consegui. Por pouquinho. Deixa eu ver. Poxa, bora. Só mais um pra gente virar esse jogo. Só mais um pra gente virar esse jogo. Ficar aqui um pouquinho na defesa. Aí, mais um gol pra gente. Viramos. Vamos ver aqui no replay como foi o gol do... O jogador da minha equipe. Ah, foi legal. Gostei, gostei. Vou tentar fazer um gol aqui no primeiro lance. Não deu. Alguém na defesa. Na defesa. Poxa vida. Eu não imaginava o que o cara ia por trás. Tá. Meio... Cadê a defesa, cara? Por que que... Poxa. Ah, mas é assim mesmo. O jogo bom é assim, ó. O jogo é emocionante. Empate novamente. Ah, eu esqueci de falar. Nesse jogo aqui tem a opção de pular, olha. Vou dar um pulo aqui. Legal? Pra pegar as bolas mais altas, tal. Acho que eu já pulei algumas vezes. Desculpa por estar falando apenas agora. Esse detalhe. Todo mundo passou direto na bola. Que perigo. Que lag. É, tá um pouquinho difícil aqui. Tá um pouquinho difícil aqui. Acho que é quando eu chego perto de algum jogador específico e tá ficando assim. Olha aí. Conseguimos ficar na frente mais uma vez. É, ó. Retomamos a liderança. Falta dois minutinhos para o fim da partida. Espero mecer. Espero mecer. Espero que sejam duas partidas vitoriosas. Opa. Tentar ganhar aqui o meu. Show. Agora é goleada. Agora é goleada. Ah, cara. Deixa eu ver aqui. Só um jogador. Fiz três gols. Quero fazer pelo menos mais um aqui. Vamos lá, vamos lá. Ficar na defesa agora um pouquinho. Já que os dois vão para o ataque. Olha, sobrou aqui a bola. Peraí, peraí. Vou ficar na... Eu não gosto de ficar muito na defesa porque é muita responsabilidade. Eu não consigo pegar muito bem as bolas altas. É. Vocês viram agora. Vamos lá, vamos lá. Saldinho no ataque. Saldinho no ataque. Será, será? Não. Muito alto. Caramba. Eu... Por pouco. Por pouco. Olha, tá. Sobrou aqui. Sobrou aqui. Sobrou aqui. Vai, vai. Tá beirando o gol do adversário. Essa bola não entra. Peraí, eu vou manter um pouco a distância desse aglomerado aí porque eu acho que quando eu tô chegando perto deles parece que tá travando um pouco. Depende muito da sala. É... Mas outra vez que eu joguei, não tava assim. Eita, entreguei o gol. Ah. Caramba, não acredito que eles vão empatar. Será, hein? Olha, pessoal. Desculpa por não estar jogando tão bem, hein? Faz um tempinho que eu não jogo esse jogo. Quem joga mais é o meu irmão Ronan. E ele sim, manda bem. Mas vamos lá. Agora fiquei na responsabilidade de fazer um. Opa. Opa. Aí. Saí guiando bem devagar. Só na manha do gado, como dizem. Ih, passou beirando o gol. Caramba, será que eles vão empatar esse jogo novamente? Olha, não tem defesa. Não tem defesa. Agora é só ataque. Gol. Show. Cadê o Galvão Bueno pra narrar esse gol, hein? É, eu acho que agora garantimos a vitória. Muito bom, muito bom. Falta 30 segundos. Será? Olha, foi o primeiro a tocar na bola ali, ó. E falta 30 segundos. Vamos, vamos, vamos. É esse agora? Não! Ah! Caramba! Pronto, pelo menos entrei com assistência. Cara, esse jogador é muito bom, hein? É, ele não perde o lance mesmo. É, ele não perde o lance mesmo. Vamos pro ataque agora, acho que não vai fazer muita diferença. Já temos com 3 gols à frente. Ah, fecha. Virou fecha agora. Sai até a 3. Olha, vamos ver aqui. Vamos conferir no replay. É, fácil. Gol, fácil. Ficou fácil, Diogo. Ficou fácil. Eu gostei, gostei. Mas só fiz um gol, hein? Nem que podia ter feito mais. Opa! Vou ser fracão, a bola dessa entra aqui no finalzinho. Ah, igual todo mundo quer fazer gol, ó. Acabou! Ah, legal. Vencemos. Caramba, que vitória. Que vitória. Muito boa. Olha só o que eu desbloqueei. Isso aqui é alguns dados da partida. Foi legal, hein, pessoal? Olha, foi bom retornar o jogo. Eu vou ver agora se consigo fazer mais vídeos de Rocks League, que é esse jogo bem bacana. E se vocês gostaram, clica aí no gostei e favorita esse vídeo. E não esquece de se inscrever no canal para receber nossas atualizações. E se você quer mesmo mais desses vídeos, comenta aí no vídeo. Não deixe de comentar. Quero mais Rocks League. Beleza? Para eu trazer mais partidas emocionantes como essa. Certo? Eu vou nessa. Falou!